O modelo da resolução que foi aplicado ao Banco Espírito Santo foi um modelo que nunca foi aplicado antes. A um banco sistémico, um banco com importância sistémica. Não só o país, ou seja... Acho que foi uma péssima solução. Acho que a solução que devia ter sido tomada era uma decisão do Estado assumir o banco. Houve que tenha defendido isso na altura. Na altura, a Associação Portuguesa de Bancos defendeu isso. E tanto quanto sei, o governo do Banco de Portugal defendeu isso, mas não se quis. E para essa solução foi-se para a resolução. Banco mau, banco bom. A separação do banco mau, banco bom. Só que o banco bom não para ter prejuízos sérios. E, portanto, dessa separação de ativos e passivos não ter sido convenientemente feita. E, portanto, eu acho que há um problema que resta por resolver. E quanto mais tempo ele se arrastar, mais peso pode existir sobre todo o sistema bancário. Os problemas que surgem é exatamente pela solução apressada que foi encontrada para o novo banco. E é isso que eu acho que é muito importante, quanto antes, ser clarificado e resolvido. Porque o resto do sistema bancário, penso que está a funcionar com rácios muito sólidos. Mas tem esta nuvem por cima da cabeça, é isso? Não, eu acho que o novo banco é um problema que tem que ser resolvido e continua a ser um problema, porque os resultados continuam a evidenciar que há imparidades ainda por assumir e que na sua operação a operação é ainda de rentabilidade não segura, não firme. O que se passou na Caixa Geral de Depósitos, uma instituição do Estado, na gestão de riscos de crédito, é deplorável. Já se apuraram as responsabilidades nesse caso? Eu não conheço, eu não conheço. Sei que esse assunto continua a ser discutido e acompanhado. Mas assistiu a Comissão de Inquérito Parlamentar? Não assisti, não assisti. Não viu nada da Comissão Parlamentar em dia? Não assisti, não vi. O que vi foi o que saiu na imprensa escrita e um outro fez... Não, o que me pareceu está naquilo que eu já declarei antes, acho deplorável o que se passou. Acho deplorável o que se passou na gestão da Caixa. Uma instituição ainda por cima, de raiz pública, portanto foi sempre uma instituição pública, foi sempre uma instituição que contribuiu com a sua rentabilidade e a sua modernização para ser das mais eficientes do país e, em particular, depois de 25 de Abril e foi sempre uma instituição que proporcionou ao Estado dividendos significativos porque foi uma instituição bem gerida e há um intervalo lamentável e deplorável na gestão da Caixa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL